Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os nossos irmãos e irmãs na fé. Recebe a tua vitória de Deus nessa manhã. Meu amado, meus queridos, minhas irmãs, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Não se apavore com as circunstâncias ou com os problemas ou as dificuldades. Deus, Ele vem através do Espírito Santo para trazer ânimo aos seus filhos e filhas, para caminharmos de maneira segura e confiante, mesmo sendo atacado por problemas e dificuldades. Deus está contigo nessa manhã, meu amado, minha amada. Nenhum mal te sucederá. Confia que Ele é o teu protetor, o teu cuidador, o teu guardador. Ele esteve contigo ontem e hoje você dá graças a Deus porque Ele esteve contigo ontem, né? Então saiba que o Deus que te acompanhou ontem e até o dia de hoje, Ele vai continuar te acompanhando sempre, te guardando, te livrando. Ele é o teu provedor. Você pode confiar. Não desista. Você só pode querer que Deus esteja com você mais e mais. Então não te desanimes, não se apavore, não se desespere, porque a vitória tua, ela vem bem pronto. Prepara a água, vamos falar com Deus. Deus Santo, querido, amado, nosso Senhor e nosso Salvador. O Senhor disse através da palavra do profeta Isaías. Não tenhas medo, pois eu estou contigo. Não te apavores, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha forte mão. Aleluias, glórias a Deus, que nos sustenta, que está conosco. Por onde quer que andemos, por onde quer que nós vaiamos, Ele está conosco. Ele está conosco. Ele está conosco. Não estamos só. Meu Deus, mesmo que existem momentos que choramos, que entra uma tristeza ou uma preocupação, os problemas, os ataques do diabo vêm para fazer a nossa fé sacudir, a nossa fé tremer. Mas o Senhor é quem nos fortalece, que nos sustenta, que nos dá segurança. O Senhor nos protege e nos guarda. Hoje, meu Deus, eu te peço pelas misericórdias do Senhor que duram para sempre. Visita nesse momento a todo que estão no hospital, lutando, meu Deus, contra a Covid-19, o coronavírus. Ó Deus, pelas tuas misericórdias e compaixão, pelo sangue do Senhor que foi derramado, visita agora. Toca esse lar e cura essas pessoas. Cura, meu Deus. Liberta, meu Deus. Transforma, meu Deus. Eu te peço nesse momento, meu Deus, opera o milagre, opera a libertação da família, do casamento que está sofrendo ataques de adultério, de separação dos filhos, das filhas, daqueles irmãos que estão desviados, andando em outros caminhos. Meu amado, meu querido, eu uso a autoridade do nome de Jesus e eu ministro agora o milagre da cura. Recebe saúde, seja curado, seja curada. Eu ministro agora o dom da libertação, seja liberto das mãos do diabo. Os grilhões sejam despedaçados, as correntes, as algemas quebradas. Eu ministro o resgate, que o Espírito de Deus possa resgatar o perdido, a perdida. Ore comigo, meu amado, dizendo, eu creio em Jesus Cristo, o meu amado Senhor, que na cruz do Calvário morreu para me salvar. Eu creio que o meu milagre aconteceu naquela cruz. Jesus se apoderou da vitória. Ele tomou posse da minha vitória e me entregou em o nome de Jesus. Eu creio que é o terceiro dia, Ele ressuscitou, Ele vivo está. E nas mãos dEle está a minha vitória e eu tomo posse agora. Eu me apodero agora da minha vitória, da minha bênção, do meu milagre. Eu recebo a unção, eu recebo o poder de Deus na minha vida agora. Aleluia! Você pode levantar as suas mãos para os céus e dizer, obrigado Senhor, por ser a fortaleza, por ser a força da minha vida. Obrigado, meu Deus. Graças, meu Pai. Obrigado. Meus amados, meus queridos, sejam abençoados nesse dia. Deus tem a solução, a resposta em o nome de Jesus. Agora faz a obra de Deus. Envia essa oração para o WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, e-mail, mensagem de texto. Manda essa bênção para um irmãozinho, para uma irmãzinha. Fica na graça. Fica na paz. E na vitória de Jesus, sempre. Fica na graça. 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 E aí